Algo vai mal no reino de Rodência Um assunto muito sério, algo que põe o reino em perigo Conte-nos Olá, quem é ele? É o Adam, o meu melhor aluno Conta algo de vista, Adam Quer dizer, as ratas-anas vão invadir Rodência dentro de três dias Que o grande rato nos ajude Que a viagem comece, não há tempo a perder Se aproximem os valentes que vão fazer esta viagem No bosque todos conhecem o forte Rockford e o valente Gruyere Gosta esta rapariga, ela devia vir connosco Não, a Brina não pode vir connosco Adam, quanto tempo mais vais estar zangados? Adam Não estou zangado Ah, está bem, está bem, pronto Não, não, não posso Porque sinal o Roda é que se destruía-me Esse deve ser o nome do rei das ratasanas Temos que ser valentes e não desesperar E enfrentar a realidade com coragem Ao fim de tantos anos Vou finalmente vingar-me Com as vozes de Nicola O'Brien e de Granger, Rui Baieta E a participação dos alunos da NB Academia Uma viagem a um lugar cheio de magia, fantasia e mistérios Granger, acho que... Aqui nunca nos encontrarão Rudência e o Dente da Princesa Porque assim manda além E a Blaze Brevemente A Blaze presso